Boa tarde pessoal, sou Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês esse ótimo imóvel Pessoal, dá uma olhada que imóvel aqui bacana O preço aqui é bem acessível Bem dividido, bem localizado O imóvel se encontra aqui no São Pedro, em Osasco Bacana, bem decorado também Então pessoal, não perca essa oportunidade Vale a pena vir conferir a parte da cozinha Temos o quarto aqui ao lado Bacana, hein? Bem arejado Bom pessoal, e é isso Não esqueçam de se inscrever no nosso canal E para mais informações, entre em nosso site E a gente vai visita conosco E estaremos aguardando Até mais